É, meus amigos, estamos de volta às 10h15 da manhã, quarta-feira, você tem o compromisso comigo, é o quê? Na mira que já está no ar, e olha só, já quero pedir a sua ligação, porque hoje tem muita ocorrência, meu amigo. Aconteceu muita coisa de ontem para hoje, liga para a gente nos números 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952, aí você disse o seguinte para mim, Luiz, não tem como eu ligar para a residencial, meu amigo, tem o WhatsApp, tudo para que você possa se comunicar aqui com o programa na mira e a gente fazer o programa até 11h também, o WhatsApp é o seguinte, 993276649, não tem desculpa, meu povo. Vamos abrir o programa com uma situação, meu amigo. A Rocam prendeu ontem um homem que é identificado como coroa, mas ele tem um outro codinome, é velho conhecido lá do bairro do Zumbi. Ele é acusado de ser autor de um triplo homicídio em Balbina e com ele estava um arsenal de armas, mais 30 quilos de pasta de cocaína. Quem traz os detalhes é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, abrindo na mira dessa quarta-feira. Estamos no 6º Distrito Integrado de Polícia, ocorrência registrada pela Ronda Acessivo Cândido Mariano, do comando do capitão Lasmar. Neste exato momento, chega a Ronda Acessivo Cândido Mariano, trazendo Alexandre Campos da Costa, o coroa, esse rapaz que parece noé, barbado, está chegando nesse exato momento para ser apresentado e com ele a polícia encontrou um verdadeiro arsenal de armas e drogas. A imprensa, nesse momento, entrando aqui para mostrar o Alexandre Campos da Costa. É o Coroa. Quem está comandando esta operação é o capitão Lasmar. A gente vai acompanhar agora a retirada do material aqui. Vem cá, Pedro Paulo. Vamos acompanhar a retirada do material. A gente pode observar que é um verdadeiro arsenal. Segundo informações, tem uma submetralhadora, uma escopeta, pistolas, revolver, colete balisco, granada de uso restrito das forças armadas. Meu Deus do céu, granada. E também, 30 quilos de droga. Olha só. Os policiais estão mostrando, nesse momento, todo o arsenal que foi apreendido com o Alexandre Campos da Costa, o coroa. Não sabemos se ele estava indo para a Terceira Guerra Mundial ou se ele tem parentesco com o Bin Laden. Porque a coisa aqui é pesada. A gente pode ver que é arma pesada e aqui está a droga. Aqui, nessa sacola, está a droga. A gente vai acompanhar toda essa operação da roda excessiva Cândido Mariano, no comando do capitão Lasmar. Alexandre, esse material é seu? O meu abio? Você ia para a Terceira Guerra Mundial? Você não fala não, você é muda. Vamos se encarar nós dois, então. Bora. O que ele tem que fazer com todo esse armamento aí? Ele está dizendo o seguinte, se o meu silêncio não te diz nada, inútil serão minhas palavras. É verdade. Eu vou falar agora com o capitão Lasmar, que está comandando essa operação. Capitão, esse cidadão, ele já é o zero e o zero, segundo informações que a gente está sabendo aí. Agora, se ele não mata com a arma, ele mata com o olhar. Ele me deu um olhar que arrepiou tudo. Mas me digam uma coisa, não foi que a polícia chegou até ele, não foi que encontraram esse cidadão. Nós chegamos a esse indivíduo no conjunto Vila da Barra, dentro da residência, no quarto da residência, dentro de um camburão, se encontrava todo esse poderio aí de fogo que nós conseguimos apreender. Tinha metralhadora, tinha revolver, tinha pistola, tinha folete, tinha droga. Quantos quilos de droga? Aproximadamente 30 quilos de droga. Nós conseguimos apreender um fuzil de alta precisão, um 556, uma submetralhadora, três calibres 12, uma pistola 9 milímetros, um revólver calibre 38, cinco coletes balísticos, cinco granadas de uso restrito das forças armadas. Então é um poderio que realmente não é convencional na nossa cidade. Rapaz, o Vanderlei Modesto tem que tomar cuidado, esse cara aí é muito perigoso. Por isso que eu vou aqui agradecer a polícia, a ronda ostensiva Cândido Mariano, a Rocan, que conseguiu tirar. Não é um bandido qualquer não, meu amigo. E esse camarada era um cara que fazia diferença no mundo do crime. No mundo do crime. E agora deixa eu te contar, por que que é importante você aí de casa, você que se sente ameaçado, amedrontado com esses bandidos, com esses criminosos, por que que é importante você denunciar? Porque foi através de denúncia anônima que esse camarada foi preso. Eu não sei como ele foi conhecido aí, como ele foi aí registrado como coroa, porque ele é conhecido na área do zumbi como Alex Padeiro. É, meu amigo, Alex Padeiro. Esse camarada é responsável por um triplo homicídio, por uma execução no bairro também do zumbi, onde ele deixou 50 marcas de tiros em uma residência, no momento que ele foi executar um camarada, que era inimigo dele. Agora, você sabe com quem que ele se meteu? Esse triplo homicídio que ele foi acusado, que ele já foi preso também, mas estava nas ruas, eu não sei porquê, ele executou três seguranças do João Branco. Você sabe, você que é de Manaus, você sabe quem é o João Branco. Pois é, esse camarada é extremamente perigoso. Vários moradores lá do local, né, já haviam denunciado que esse camarada andava desfilando com armas naquela região. Né, agora imagina você, pai de família, você morador do local, você andar pela rua e dar de cara com esse camarada com uma arma na cintura ou com uma arma na mão. Que situação, né, gente? Agora eu fico me perguntando, Leão, sabe o que é que eu me pergunto? Como um homem como esse, extremamente perigoso, estava na rua? Como é que um homem desse, como é que um homem desse, estava desfilando por aí no meio da sociedade? Aí ele não fala nada, sabe por quê? Porque se ele abrir a boca pra falar alguma coisa, meu amigo, pode dar ruim pra ele. Ele pode não continuar em pé, mas ficar deitado. E olha só, traz pra mim o número da ROCAM, 992807574. Vou repetir mais uma vez. 992807574. Onda ostensiva Cândido Mariano, trabalha 24 horas. Então dá pra você ligar, não tem desculpa. Não sinta medo, denuncie. Se o camarada estiver ameaçando você, a sua identidade será preservada. Ninguém vai saber como é que o policial vai chegar lá na rua, não, meu amigo. Mas é importante nós trabalharmos em conjunto pra tirar essas camaradas das ruas. Principalmente o camarada que estava extremamente armado, meu amigo. Olha só a quantidade de armas. O camarada estava com granada, com fuzil, meu amigo. Como bem disse aí o Anderleim Modesto, meu amigo. Isso aqui é armamento pra ir pra guerra, meu povo. Isso é armamento pra ir pra guerra, meu. E com certeza ele ia pra guerra. Com certeza ele ia pra guerra. Olha só a quantidade de cartucho, de munição intacta. Olha só, minha gente. Olha só. Com certeza esse camarada ia brigar por espaço na zona leste de Manaus. Com certeza se ele não vai preso, outras vítimas poderiam acontecer, poderiam vir à tona aqui em Manaus. Importantíssima essa prisão. Tá de parabéns a Rocam. Tá de parabéns a nossa polícia. Que além das limitações, além das limitações, está fazendo um belíssimo trabalho. Um belíssimo trabalho. Parabéns. Então é isso que nós queremos mostrar. É isso que o Namira tem um compromisso e quer trazer todas as manhãs aqui pra você que está do outro lado. Porque chega, minha gente. Chega. Chega de gente se sentir com medo. Chega na população se sentir amedrontada. Se sentir com medo. E olha só. Vou ressaltar mais uma vez. Essa prisão aconteceu do Alex Padeiro por conta de uma denúncia anônima. Então você que está aí do outro lado, não tenha medo. Denuncia. É importantíssimo o seu trabalho. A polícia reflete aquilo que o cidadão de bem, que a sociedade faz. Né? Denunciou? Vamos lutar pra ser preso. Com certeza? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mais um caso de estupro. Um homem foi preso na Compensa, minha gente. Lá no bairro do Rui. Depois de pegar nas partes íntimas de uma criança de quantos? Doze anos. Ele quase foi linchado por populares, minha gente. É. Quem conta essa história é a mãe de multidões. Bem, Chapeama, na tela do Namira. O Luiz Evangelista Albuquerque foi preso na tarde desta terça-feira, ali no bairro da Compensa 3, na Zona Oeste de Manaus, depois de ser quase linchado pelos populares. Quem efetuou a prisão do Luiz Evangelista foram os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária que receberam a denúncia depois de um possível linchamento. Tudo aconteceu, sabe por quê? Porque o Luiz Evangelista pegou nas partes íntimas de uma criança de apenas 12 anos de idade. E essa menina estava caminhando ali na rua Gilberto Mestrinho, no bairro da Compensa 3, quando o Luiz avistou a criança, se aproximou e, sem ela permitir, claro, ele pegou nas partes íntimas dela. A menina correu para a casa dela imediatamente, desesperada, contou para a mãe tudo o que tinha acontecido e a mãe, com certeza, deve ter incentivado a filha, caso isso acontecesse, que era para realmente contar para a mãe, que saiu correndo em direção ao Luiz Evangelista, ligou para a polícia e saiu gritando ali no meio da rua, dizendo que a filha dela havia sido aliciada por esse homem. Foi então que os populares decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Agrediram bastante o Luiz Evangelista até a chegada dos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária e, em seguida, ele foi trazido aqui para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde ele ficou preso, está à disposição da justiça. E a gente espera que, depois dessa surra que ele levou e de ter sido preso, ele crie vergonha na cara e pare de estar aliciando criança. Eu volto com você aí no estúdio. A gente percebe que até a Meia Chapiama se revolta porque ela tem duas filhas, se eu não me engano, né? E tem criança, né? Ao todo ela tem, não vou dizer não, a quantidade de filhos que a Meia Chapiama tem, né? Mas ela tem filhos e ela sabe o quão precioso eles são. E por isso que ela protege, por isso que ela se revolta quando dá uma notícia dessa. Porque um camarada como esse, meu amigo, um camarada como... Traz a imagem dele para mim aqui, Gisele. Um camarada como esse, se aproveitar de uma criança de 12 anos de idade, né? Olha a cara de nó cego, meu amigo. Safado! Mas aí, como você está vendo aqui, ó, pela foto, a polícia chegou rápido, Léo. Porque se não chega, se demora um tempinho, meu amigo. Não sei se esse camarada estava em pé. Não sei se o rosto dele estava assim tão normal, né? Porque a população, meu amigo, está cansada. A população está cansada. Entendeu? É estupro, é o quê? É abuso sexual, é assalto. Pelo amor de Deus, minha gente. Que situação... Olha só como é que nós estamos vivendo. Para todo lado que você caminha, tem situações parecidas. É tráfico de drogas, é estupro, é abuso. Pelo amor de Deus, minha gente. Até quando nós vamos continuar... Até quando nós vamos continuar noticiando situações como essa? É revoltante. Uma criança de 12 anos não tem a condição de dar prazer para um camarada como esse. Né? Aí, você percebe. A criança... Hoje em dia, hoje em dia, Leão, nós estamos lutando, o pai de família está lutando para ter seus filhos brincando porque não quer mais sair daquele negócio de iPad, de internet e tal e vai colocar na rua. Aí, quando a criança vai na rua, acontece esse tipo de coisa. E aí? Como é que fica, meu amigo? Que situação é essa? Cara desse safado, vagabundo. Não tem mais do que fazer não, meu amigo. Olha só. Extraordinário. Aí, pensou que depois de ter tocado na menina, ia ficar tudo tranquilo, Leão, pra ele. Me diz aí, Leão, ele ficou tranquilo depois dessa surra que ele pegou? Não! Hã? Mas, rapaz, o Leão também é... Você faz... Faz aí o que... Gosta dessa justiça aí da população, Leão? Você é a favor dessa justiça aí da audiência de custódia dada pela população? É a favor? Rapaz, que situação, Leão. Cuidado. E o homem de 39 anos é preso por também assediar jovens e menores de idade. É, meu amigo. O caso aconteceu na zona leste da cidade. Quem tem as informações é a Gabriela Moreno, na tela do Namira. É isso mesmo. As vítimas, uma mulher de 18 anos e uma menor de 17 anos, foram atraídas pelo Juscelino Nascimento e da Cruz, de 39 anos. Ele as levou até um balneário, ofereceu ali pra elas um emprego. E nesse local, ele assediou as vítimas e passou a mão nas partes íntimas delas. Elas pediram ajuda das pessoas que estavam ali próximo. Foi quando a polícia foi acionada para o ramal do Ipiranga, no bairro Bela Vista, na zona leste de Manaus. O acusado e as vítimas foram encaminhados para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela Moreno. Olha só que situação, minha gente. O camarada fazia o quê? Oferecia emprego, Leão. Aí as jovens, vamos lá, tal, com currículozinho. Pá, chega lá. O que o camarada fazia, Leão? Queria sediar, queria ter relações sexuais com essas jovens. E entra essas jovens... Menor de idade. Meu Deus, esses camaradas são doentes, Leão. Esse... Não dá nem para dizer que é ser humano. Um safado desse aqui, um bandido desse... Isso tem que estar no CIGS, Leão. Isso é um bicho. Tá na hora da polícia militar começar a comprar uma fazenda e colocar esses animais tudo para lá. Né? Colocar esses animais tudo para lá. Dá só ração e água, mano. Porque bicho tem que ser tratado como bicho. Ser humano se trata como ser humano. E esse daqui não é ser humano, não. Nem esse, nem o camarada lá. Nem o velhinho. Né? Se você olhar para o camarada, você dá... Chega a dar dó, Leão. Chega a dar dó, Leão, para aquele velhinho lá. Né? Tá bom. Vai nessa. E olha só, minha gente. Apresentamos um senhor de idade. Depois um camarada de 39 anos. E ainda tem mais um. É. Um ajudante de pedreiro de 32 anos. Ele foi preso. Por quê, Leão? Por assediar uma adolescente de 15 anos de idade. É o que você vai ver agora aqui na tela do Namir. O nome do suspeito é Gilmar Santos da Costa, de 32 anos. Ele é uma ajudante de pedreiro. E fazia um trabalho bem próximo da casa de uma adolescente de 15 anos. Ele ficou obcecado por esse rapaz, segundo informações da própria família. Resolveu conseguir o contato dele, mas não sabia o que falar, como se aproximar de um rapaz desse. Foi aí que, ouvindo uma conversa de outros rapazes, menores também, e falando sobre um jogo, o Free Fire, que muita gente conhece, ele resolveu usar esse pretexto para conversar com o rapaz. E foi aí que conseguiu até chamar a atenção do adolescente. Falando que poderia até oferecer benefícios para esse tipo de jogo. Mas, até o momento, o adolescente achou até normal aquilo. Mas, quando ele ofereceu 100 reais para fazer sexo oral, foi aí que o adolescente se assustou e contou tudo para a madrasta. A madrasta, sabendo o que estava acontecendo, começou a acompanhar a conversa do encheado e também desse suspeito. E começou a notar que, todas as vezes que o adolescente saía de casa, ele parava o trabalho para olhar para o rapaz. Foi aí que ela resolveu, mais uma vez, ver essa cena. Mas, só que dessa vez, de uma forma diferente. O rapaz foi até a rua, ela acompanhou o olhar desse pedreiro, desse ajudante de pedreiro, e foi aí que chamou a polícia. O rapaz foi preso, o suspeito foi preso, e foi levado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Tanto o suspeito quanto a vítima foram levados também para o IML. Agora, o Gilmar aguarda audiência de custódia. Quero ver se vai ser solto um canalha como esse, um bandido como esse. A gente fala, para você pai de família, para você mãe, tome todo o cuidado com o seu filho, acompanhe a situação com o seu filho. Nós temos a situação, né, que já aconteceu, não sei se é um mês ou um tempo atrás. É um tempo atrás, a mesma situação, um jovem, né, foi assediado, né, uma jovem, na verdade, por conta de jogo online. Onde o camarada se passava ali, né, por uma criança, por um jovem também. Aí marcava o encontro. Aí o que acontecia? O camarada, na verdade, o camarada chegou a estuprar essa moça. Era uma moça, era uma jovem. Eu me lembrei aqui desse caso porque eu acompanhei também. Agora, minha gente, olha a cara do camarada, meu amigo. Quase um sapo. Quase um sapinho. Pelo amor de Deus. O cara não cria vergonha, minha gente. O cara não cria vergonha. Meu amigo, pega um tijolo. Sei lá, compra uma boneca inflável. Faz alguma coisa, meu amigo. Mas com o ser humano, meu irmão, o ser humano não é responsável, não, pra alimentar a tua doença, não. O ser humano não é responsável pra alimentar a tua doença, não. E no rio, não, Leão. É coisa séria, um camarada como esse, rapaz. Pelo amor de Deus. Não tem nem como brincar com uma história como essa. Agora, muito bem, né, essa madrasta que de má não tem nada. É bem drasta, né? Porque, pelo amor de Deus, ajudou ali o jovem, acompanhou esse caso. E conseguiu interceptar esse meliante. Se investigar esse cara aqui, quem sabe ele já não tenha aí, né, um histórico. Quem sabe ele já não tenha outras vítimas. Agora, meu amigo, vai pra audiência de custódia. Agora eu quero saber da justiça. De que forma vai se posicionar? Hã? De que forma vai se posicionar? Vai dizer que ele tem emprego fixo? Hã? Vai dizer que ele mora na cidade? Que é tudo tranquilo? Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus. A gente já mostrou aqui como é que funciona esse caso de audiência de custódia, né? Você sabe como funciona, Leão? Sabe não? Como é que é? O camarada senta na cadeira na frente da juíza. Aí senta assim, ó. Não faço mal pra ninguém. Foi um minuto de besteira. Pelo amor de Deus. Vamos pra primeira ligação de hoje aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Luiz, meu querido. Meu amigo, você já tá no ar. Seja bem-vindo ao programa na mira. Programa maior. Programa de audiência no horário. Oh, meu amigo, obrigado. Eu tô falando aqui do programa de Manaus 2000. Manaus 2000, conheço. Isso, aqui no Distrito 1, próximo do posto de gasolina dos taxistas, Seduc. Nisso, o programa aqui é o seguinte, amigo. Aqui tem pestado de boca de fome. De uma ponta a outra, entendeu? A polícia passa aqui só passeando. Só passeando. Não faz nada, meu irmão. Passeando e conversando no telefone celular. A gente tá pedindo, por favor, que o comandante, governador, que comanda a polícia, que mande polícia séria pra cá pra esse conjunto, entendeu? Pra ver se acaba, meu irmão. Porque aqui tá demais. Menino de 10 anos, 12 anos, 13. E vai embora. Perdido aí já, entendeu? Tá ok, então, meu amigo. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sua ligação. Olha só, minha gente. Semana passada eu estive no Manaus 2000. Fui gravar uma outra matéria. É engraçado, porque, Leão, parece o seguinte. Parece até moncego, Leão. Quando a gente chega com a câmera, o pessoal... Vai, vai, vai. Foge, vai, vai. Vai embora. É uma correria, meu amigo. Sem tamanho. Né? É uma... É um medo. Né? Porque a noite parece que não tem medo. A noite parece o crepúsculo. É a hora do vampiro. Sai todo mundo. Sai todo mundo de casa e vai vender sua droga. Inclusive, tem denúncia lá no Manaus 2000, que quando as pessoas param no semáforo, né? Param ali no sinal, já são assaltadas. Ali é ponto de assalto, meu amigo. Então, a situação no Manaus 2000 é muito complicada. Secretaria de Segurança Pública tem que fazer alguma operação pelaquela região. Até porque a noite é muito escura. Então, vale a pena, né? Fazer alguma ação para inibir esse tipo de crime. Até mesmo esse tipo de tráfico de drogas que acontece em toda Manaus. Vamos lá para uma denúncia aqui no WhatsApp. Bom dia, Luiz. Não quero me identificar. Quero fazer uma denúncia. É sobre um ex-presidiário conhecido como Pitão. Ele mora numa casinha de madeira do outro lado do Igarapé, aqui na Rua Brasil, no Floresta 2. Ele e outros vagabundos passam o dia e noite usando droga e ouvindo som alto. É uma verdadeira perturbação. Minha gente, quando vem essa palavra assim, né, Luiz? Luiz, meu Deus do céu, confundiu o leão. O leão está doido para se tornar parecido comigo. Leão, quando vem essa palavra ex, o que vem na tua mente, Leão? Quando, quando, mulher? Não, Leão, pelo amor de Deus. Quando vem a palavra ex, já identifica alguma coisa que já não foi tão boa, né? Imagine ex-presidiário, Leão. Essa palavra atormenta o cidadão de bem. Ex-presidiário é uma palavra, é uma identificação que com certeza bota medo em quem trabalha de verdade, em quem coopera com a sociedade, em quem paga as suas contas. Agora imagina um ex-presidiário usando droga o dia todo, próximo da sua casa e ouvindo som alto. E diga-se de passagem que som de traficante de ex-presidiário é aquele som brega, né? É uma coisa muito ruim de se falar, né? Olha só, gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Vamos sair aqui do crime, Fico Leão, e vamos falar de coisa boa. E quem tem coisa boa sempre aqui no programa do Namira é o Emerson Santos com o Minuto Oferta na tela do Namira. Minuto Oferta no ar diretamente da Compensa aqui do Barateiro, a economia do seu dinheiro. Seguinte, dá uma olhadinha aqui nesse supermercado onde você vai encontrar tudo, eu falei tudo, pra sua casa em um só lugar. Sabe aquele rancho da semana? Aquele rancho da quinzena? Você encontra aqui e é conhecida, é tradição, no supermercado barateiro, tem o preço campeão. Deixa eu te falar aqui desse macarrão que você vai encontrar na super oferta 1,49. Isso mesmo, pra você aproveitar. Por isso tá todo mundo aí, os clientes comprando, aproveitando, economizando, vindo no lugar certo, o lugar da sua economia, você sabe. Você encontra todo dia. Gente, deixa eu falar um negócio pra você. Todo dia tem uma oferta especial, uma promoção pra você. E deixa eu mostrar aqui também, pra você conhecer um pouco esse supermercado. Ali é a área de açougue, né? Onde você vai comprar carnes, né? Pro dia a dia. Você encontra aqui no supermercado barateiro, a economia do seu dinheiro. Olha, gente, é pra estar todo mundo aqui, ó. Feliz da vida, aproveitando todas as ofertas e promoções. Sal comum, 59 centavos. Ovos também tá na super oferta e promoção. Tem óleo também. Gente, é o seguinte, as compras completas com o menor preço da cidade. Você sabe, preço campeão. Você encontra no supermercado barateiro, a economia do seu dinheiro. Pensou em compras, é claro. Aí você pergunta, onde é, Emerson, essa unidade? O supermercado fica bem próximo a Feira da Compensa. Aqui no coração da Compensa, você encontra supermercado barateiro. Intervalo comercial. E é isso mesmo, produção. Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Seguinte, não sai daí, não. Aqui é muito melhor. Fique aqui! Tchau, 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 tchau.